É isso aí pessoal, quarta-feira, 4 de março de 2015, São Vicente e obras do VLT. Aqui na divisa, no bairro do Itararé já, temos aqui uma estação surgindo, estação João Ribeiro. Essa estação fica aqui em São Vicente, logo após a saída do túnel sobre o morro do José Menino. Aqui estão os equipamentos, o pessoal fazendo os ajustes aqui, desta nova estação que vai surgindo pertinho da praia do Itararé. Estação João Ribeiro, nota que a gente está aqui pertinho do morro, e ali adiante temos os trilhos do VLT já em acabamento. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se dá para ver, como não vai passar nenhum VLT agora, a gente pode passar para aqui para dar uma olhada. Olha só que legal. E lá adiante, fica o túnel, o túnel sob o morro. É isso aí, registrando obras do VLT da Baixada Santista, aqui na cidade de Santos, pertinho do morro do José Menino, na divisa de Santos com São Vicente, pertinho da praia. Ok? Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima.